Uma demonstração do Rio Grande que dá certo. O Estado, que é o maior produtor de uvas e o segundo maior de maçãs do Brasil, abriu oficialmente a colheita das duas culturas neste sábado em Monte Alegre dos Campos e Vacaria. As macieiras são a principal fonte de renda para 550 agricultores. Um deles é o seu José Sosso, que planta maçãs há 30 anos. Essa é uma das melhores safras que tem, porque é uma maçã graúda, uma maçã que pode ir para exportação, primeira qualidade no mercado interno. Então, este ano nós vamos remunerar bem a nossa maçã. A abertura foi no pomar dele em Monte Alegre dos Campos. A maçã está em 14 mil hectares de 26 municípios gaúchos. Na última safra, o Estado colheu 490 mil toneladas, 45% da produção brasileira. A expectativa para 2019 é um pouco menor, 470 mil toneladas. Apesar de uma pequena redução no volume, a qualidade está melhor. As frutas estão maiores, mais brilhosas e lisas. Isso agrega valor de mercado, o que significa mais renda para o produtor. O Rio Grande do Sul é o maior exportador da fruta no país. Os principais compradores são a Europa e a Ásia. Depois, em vacaria, o governador Eduardo Leite abriu a colheita da uva. Em 2018, o Estado colheu 663 milhões de quilos, 90% do total do país, para a produção de sucos, vinhos e espumantes. O setor movimenta 3,5 bilhões de reais por ano na economia gaúcha e envolve 15 mil famílias. Para prestigiar o empreendedorismo e a maior vocação do nosso trabalho, do nosso povo, que é a capacidade de trabalho, a disposição para trabalhar. A colheita da maçã, também a colheita da uva, a superação das adversidades climáticas. A gente sabe aí que, especialmente no caso da uva, a gente teve uma condição climática adversa, com o advento de episódios de granizo que afetaram a produção, mas o povo gaúcho resiliente e com disposição para trabalhar garante, ainda assim, uma safra importante. Portanto, a gente está aqui para celebrar essa capacidade de trabalho e prestigiar quem produz no nosso Estado. Legenda por Sônia Ruberti